Episódio de hoje, Peppa Pig come papinha. Peppa Pig, minha lindinha, hoje eu vou preparar sua papinha. Aí eu vou preparar sua papinha, pelo muito orgulho. Eu sei que eu não vou fazer muito não, mas vai estar com muita dor na barriga. Papinha de chocolate vai dar dor de barriga. Eu acho que eu vou colocar aqui na canela. Prontinho, agora eu vou mexer. Muito bem. Eu já liguei o fogão. Colocamos, agora já é só papar tudinho. Agora é só papar tudinho. Acho que você vai sentar aqui bem no troninho. Abra a boquinha. Abra a boquinha. É gostoso, né? É gostoso? É gostoso essa papinha? É. Para você estar comendo tudo. Só o último. Leiradinho. Prontinho. Prontinho, Peppa. Você comeu tudo. Prontinho, eu vou botar o telhado. Meus corredor? Pena pertinho. Prontinho. Eu vou colocar a hip�ahdate. Prontinho. Prontinho. A gente vai ter a briga. Eu acho que eu vou comer mais papinha de legumes Se vocês gostaram da minha papinha Eu gostei da minha papinha É a primeira vez que eu comi papinha Então Falou galera Tchauzinho galera Então tchau galera Tchau galera